Cinco eletrinhos que no Cacique tem que vão facilitar o seu dia a dia. Air Fry 12 litros com painel digital. Moderna é 5 em 1. Aça, frita, gratina, reaquece e desidrata. Seu painel digital touch contém nove funções pré-programadas. Panela de arroz. Você nunca mais vai queimar o arroz. Perfeito pra ter aquele arrozinho sempre fresco e quente na hora da refeição. Liquidificador. Com oito velocidades, liquidifica, mistura, tritura com eficiência total. Disponível em 700 watts e 1000 watts de potência. Aspirador robô joaninha. Pequenininho, mas ele limpa a casa por você. E o melhor, conta com três funções. Varre, aspira e passa pano. Ideal pra quem tem pets em casa. Umidificador de ar. Ótimo para melhorar a qualidade do ar em ambientes internos. Com ele você pode colocar a sua essência favorita para dar aquele cheirinho em casa. E aí, gostou? Garanta já os seus eletrinhos em nosso site, pelo WhatsApp ou em nossas lojas físicas que ficam abertas até as 20 horas.